Eu sou uma espécie de mágico, inventor e chocolateiro. Então fiquem quietinhos e prestem atenção. Não, apaga tudo. Recomeça. Eu sei que as coisas não têm sido fáceis pra você, mas vão melhorar. Você jura? Juro de dedinho. É o juramento mais solene que existe. Por onde começamos? Um bom chocolate deve ser simples, enquanto que este é só esquisito. O que tá acontecendo? Quem quer um chocolate que te faz voar? Na hora que tal descobrirmos quem quer aeroshoque? No Cine Especial O que tá acontecendo? O que tá acontecendo?